A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da terra, terapias, telefone, whatsapp, 11 979-699214. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 32º programa, aqui Momento Luz, na Rádio Transcendental, eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta, terapeuta alquimista, terapeuta integrativa também, trabalho com várias técnicas terapêuticas da área da psicologia, da psicanálise, florais, realinhamento energético, equilíbrio emocional, equilíbrio mental, enfim, estamos aqui todas as semanas, às 21 horas e a gente também reproduz esse programa no canal do YouTube. E eu sempre trago um tema semanal, o tema dessa semana é os relacionamentos tóxicos, né, pra gente refletir um pouquinho sobre essas relações que a gente acaba ou atraindo, a gente vai ver aqui um pouquinho hoje, a gente acaba atraindo, a gente acaba cultivando inconscientemente, né, atraindo essas pessoas pro nosso campo e a gente acaba se relacionando e quando a gente vai perceber esses relacionamentos, acabam se tornando prisões emocionais, né, gente. Então é um tema muito, muito rico. Eu trago aqui algumas reflexões dos atendimentos das pessoas que eu atendo aí ao longo desses mais de cinco anos aí que eu atendo só com os florais alquímicos e fora outros atendimentos terapeutas que eu já venho fazendo ao longo dos anos. Então o propósito aqui do nosso programa é justamente trazer uma reflexão para o nosso autoconhecimento, trazer temas relacionados à atualidade, às situações que as pessoas estão vivendo, que trazem aqui no consultório para o atendimento e realmente a gente criar essa conexão, né, de criar um espaço para trazer um aprofundamento, um pouco mais de esclarecimento, usar a mídia, né, gente, usar as ferramentas aí das redes sociais e as mídias, usar um espaço nesse ambiente para a gente levar informações que expandam a nossa consciência, que a gente traga uma elevação de consciência, como muitos aqui sabem, eu já gravei em outros programas, nós estamos numa fase de transição planetária, né, então precisamos ampliar a nossa consciência, quanto mais luz a gente trouxer para o nosso esclarecimento, para o nosso crescimento pessoal, mais estaremos contribuindo nesse novo momento do nosso planeta, nessa nova fase de transição planetária, né, então vamos cuidar do nosso autoconhecimento, cuidar do nosso crescimento pessoal, para que a gente melhore o nosso ambiente, para que a gente melhore as nossas relações, então a gente vai ver aqui hoje que quando uma relação se torna tóxica, né, não é só um lado, né, a relação implica o envolvimento entre duas pessoas, então, e eu estou falando de uma relação de uma maneira geral, tá gente, não é só relacionamentos amorosos, pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento entre pais, entre filhos, entre irmãos, né, qualquer tipo de relacionamento que pode se tornar uma relação patológica, uma relação doentia, uma relação que suga a nossa energia, que suga o nosso ânimo, né, então, é importante a gente começar a discutir esse tema, a gente compreender melhor como esses mecanismos funcionam para a gente ampliar a nossa consciência, melhorando o nosso autocontrole, melhorando o nosso entendimento, né, e melhorando as nossas relações. Então, eu deixo aqui os meus contatos, né, para quem quiser agendar consulta, quem quiser saber mais informações sobre o meu trabalho, eu também sou pós-graduada em desenvolvimento humano, trabalho muito com foco na psicossomática, sou terapeuta avançada dos florais alquímicos, do sistema Joel Aleixo, também trabalho com mapa natal na visão do autoconhecimento, do mergulho na nossa personalidade, para a gente compreender o que a gente já traz do nascimento, né, usando essa ferramenta como uma análise de autoconhecimento, o que a gente já traz de potencial na nossa personalidade, que a gente pode melhorar, o que a gente traz de bloqueios, de quadraturas, trígonos, oposições, que aparece no nosso mapa do nascimento, que pode ajudar a gente a compreender melhor alguns sofrimentos, algumas travas que a gente sente na vida, algumas situações que parecem que se estendem, se amarram, e a gente não entende porquê, o mapa traz muito, traz um autoconhecimento muito profundo, gente, tá? Então eu atendo presencialmente aqui em São Paulo, atendo online também para todo o Brasil, atendo fora, pessoas que estão fora do Brasil também, e o meu site, né, é Priscila Ditz, Priscila, S-C-I-L-A, dietz, D-I-E-T-Z, ponto blogspot.com, e o meu WhatsApp é o 011-979-69-92-14, 011-979-69-92-14. Então eu atendo aqui em Perdizes, no consultório, aqui no espaço terapêutico, eu atendo online também, então quem quiser saber mais, tem o meu canal no YouTube, que é Priscila Ditz, psicoterapeuta, ou Priscila Ditz, terapeuta, tem o meu Instagram também, então, gente, eu, ao longo desses anos, eu trabalho com um conjunto de técnicas, assim, que eu fui me aprofundando, aprofundando o meu estudo em mais de 20 anos de estudo, a gente continua se aprofundando, continua estudando, pra gente buscar o quê? O equilíbrio físico, emocional, mental, momentos de ansiedade, estresse, insônia, traumas, medos, né, eu atendo muitas pessoas que têm insegurança pessoal, que têm medo, que têm angústia, agora síndrome do pensamento acelerado, né, muito, tá cada vez mais comum, né, o Brasil hoje já é o quarto país em crescimento, aí, nas taxas de transtornos de ansiedade, infelizmente, então, precisamos o quê, gente? Buscar equilíbrio no nosso dia a dia, né, buscar o equilíbrio, porque ninguém vai buscar essa ajuda por nós, nós que temos que promover o nosso auto-equilíbrio, o nosso auto-cuidado, né, terapia é um ato de amor também, né, eu costumo dizer, terapia é um ato de você cuidar de você, de se auto-valorizar, né, entender melhor quem é você, entender melhor os seus potenciais, entender melhor os seus defeitos ou desafios pessoais, pra você conseguir crescer, esse é o propósito do desenvolvimento pessoal, né. Bom, o nosso tema de hoje é o relacionamentos tóxicos, né, então a gente vai começar o programa de hoje falando um pouquinho sobre quais são os sinais de um relacionamento tóxico, como a gente aprender a identificar, né, a gente vai falar também um pouquinho dessa troca energética entre os relacionamentos, né, gente, todo relacionamento tem uma troca de energia, tem uma troca de, até a atenção que a gente dá pro outro, é uma energia que a gente tá doando, né, a gente vai falar um pouquinho do medo, do abandono, né, quando a gente se sente, o medo, ele é uma energia, ele também movimenta questões, né, então quando a gente tem medo, a gente gera uma vibração, e essa vibração vai interferir no relacionamento também. Então, vamos falar um pouquinho, no geral, como compreender, né, esses relacionamentos e como tratar também, né, como se equilibrar dentro dessas situações. Então, sempre eu começo o programa, a gente trazendo aqui um floral, que é o sistema de florais que eu trabalho, são florais alquímicos, tá, gente, são florais diferenciados. Então, como eu sempre digo, assim, eu tenho formação em outros sistemas de florais, florais de Bach, florais Saint-Germain, mas desde que eu conheci, através da minha experiência, que eu conheci o sistema de florais alquímicos, eu só trabalho com esse sistema há mais de cinco anos, então, já vamos para seis anos de atendimentos com esse sistema, porque eles são mais do que o floral. Eles são minerais, eles têm própolis, geleia real, então, é um, já é como se fosse um complemento, né, um suplemento vitamínico, né. E a flor que eu vou trazer aqui para reflexão, esse sistema tem mais de 300 essências de tratamento, tá, só para quem não conhece, ter uma compreensão de que os florais de Bach, por exemplo, que é um dos sistemas mais conhecidos do mundo hoje, tem 32 essências. E esse sistema que eu trabalho, os florais alquímicos do sistema Joel Aleixo, eu tenho mais de 300, então, é uma amplitude de tratamento muito grande, né, a gente consegue tratar mais questões mais profundas no nível mais aprofundado da aura, né, no nível mais aprofundado do nosso inconsciente, do nosso campo emocional, mental, tá bom, gente? Então, assim, a flor da semana que eu trouxe para a gente refletir é a Arruda, né, então, o floral alquímico de Arruda, o que ele vai trabalhar? Ele vai justamente trabalhar mais o elemento fogo, trazendo mais energia, trazendo mais força, né, despertando essa vibração interior, né, essa energia do fogo nosso, do nosso ânimo. Quando a gente tem uma energia boa, gente, a gente se protege, né, quando a energia está bem, quando a gente está bem, a gente cria uma proteção. Por isso que o Arruda é muito associado, a Arruda é muito associada à proteção. Então, o floral também, ele faz a limpeza, ele faz a proteção, ele fortalece a gente espiritualmente, e também ele ativa e penetra em toda a base da nossa memória, da nossa memória áurica, fortalecendo todos os nossos centros de força, tá? Ele também combate sensação de medo, sensação de insegurança. Então, assim, imagina, se tomar um banho, né, tem algumas pessoas que tomam banho com ervas e tudo mais. Se você tomar um banho de Arruda já é bom, imagina você tomar o floral da Arruda, né, gente? É uma energia muito, muito forte, muito, muito positiva, né? Ao longo aí da nossa história, a gente foi se perdendo dessa cultura tradicional. Felizmente, bem recentemente, né, o Ministério da Saúde reconheceu várias práticas integrativas complementares à medicina através de uma lei, de uma lei federal, né? Então, os florais, tá dentro dessa lista de práticas complementares. Floral, meditação, acupuntura, várias práticas integrativas que são complementares à saúde, né, gente? Então, os florais, eles são medicamentos vivos, eles são medicamentos orgânicos, naturais, não tem contraindicação, não gera efeitos colaterais, né? Diferente das drogas alopáticas, né? Das drogas convencionais. Então, a medicina floral, digamos assim, a terapêutica com os florais, já é um conhecimento muito antigo, né? Vem desde o antigo Egito, de culturas milenares, chinesas, orientais. Então, é um conhecimento já utilizado pela humanidade ao longo de toda a nossa existência, né? Então, os florais alquímicos, eles vão trazer esse fortalecimento da nossa energia para o nosso dia a dia, evitando doenças, evitando desequilíbrios, né? São ferramentas, gente, para a gente despertar também as nossas potencialidades, né? Para que a gente possa enfrentar, porque desafios vão continuar acontecendo. Não é que os desafios vão sumir, né? A gente vai continuar tendo sofrimentos, decepções, frustrações, só que as terapias complementares, elas trazem um pouco mais de bem-estar, né? Elas trazem mais amparo, elas trazem mais equilíbrio, elas trazem um conforto que, às vezes, a gente não tem no momento, que a gente não consegue. Ela traz um equilíbrio no momento de desequilíbrio, né? No momento que a gente está se sentindo totalmente, realmente, sem forças, tá? Então, o floral, diariamente, ele vai repondo essa força, né? Então, uma das abordagens dessa terapia alquímica com os florais é também a questão dos sintomas psicossomáticos, né, gente? São sinais importantes aí para a gente entender o que está acontecendo com o nosso interior, né? Eles atuam nos sintomas, nesses sintomas que estão... A gente tem que entender qual é o tipo de sintoma que está vindo, se tem uma raiz psicossomática. Na verdade, todos os sintomas, quando a gente manifesta um desequilíbrio físico, gente, seja gripe, resfriado, azia, má digestão, todos os sintomas, eles têm um fundo psicossomático, né? Então, tem um fundo emocional. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo com o nosso ambiente, com as nossas relações, aí já entrando no tema de hoje, né? Como que está esse campo das nossas relações, o nosso campo emocional, que está desequilibrando o nosso físico? Então, tem alguma raiz aí nessa questão, tá bom? Então, todas as terapias que eu trabalho, a gente foca muito nessa coisa do nosso equilíbrio, do nosso reequilíbrio metabólico, da nossa força, da nossa consciência, da expansão da nossa consciência, tá? Então, eu atendo adultos, jovens, crianças, tem florais específicos para as crianças da linha dos florais alquímicos, são florais em glóbulos, tá? E eu também atendo com realinhamento energético, né? Que é uma terapia de 20 minutos, que você deita na maca, eu trabalho com várias técnicas integrativas, aromoterapia, reflexologia, que é para realmente trazer essa reposição energética aí, de equilíbrio, ajudando no sono, ajudando no controle do estresse, da ansiedade, de uma forma, né, bem direta, né? Bem, a pessoa já sente o benefício no momento, assim que acaba a sessão, a pessoa já sente um reestabelecimento da sua energia, das suas forças. Então, quem quiser agendar a consulta, tem o meu WhatsApp, que é o 011-979-69-92-14. Tem o meu e-mail também, tá, gente? É prissiladitz.gmail.com Tem o meu Instagram, que é prissiladitz. Tem o meu Facebook também, que é prissiladitz, psicoterapeuta integrativa. E tem o meu blog também, que é prissiladitz.blogspot.com, tá bom? Então, vamos começar o nosso tema de hoje, que a gente está falando sobre relacionamentos tóxicos, né? Então, gente, quando a gente se envolve com a pessoa, nem sempre a gente se dá conta de quem é aquela pessoa, né? A maioria das vezes a gente não sabe quem é aquela pessoa, né? O que aquela pessoa traz na sua estrutura emocional, na sua estrutura psíquica. A gente se envolve e não percebe, né? Quem é realmente aquela pessoa. Mas, em alguns casos, às vezes essa pessoa vai desenvolvendo, né? Determinadas características também ao longo do relacionamento. Geralmente, depois de um tempo, né? Quando a gente vai se conhecendo melhor, quando a gente vai tendo uma visão mais aprofundada da pessoa, das suas qualidades, dos seus defeitos, é aí que a gente se dá conta realmente de como aquela pessoa reage em determinadas situações. E aí, quando começam a surgir as diferenças, é aí que começam as brigas, as discussões, os desentendimentos, as frustrações, né? Mas, assim, o que é, de fato, um relacionamento tóxico, né? Gente, o relacionamento tóxico, ele pode ser resumido basicamente pelo desejo do outro, né? De controlar a pessoa, né? O desejo de alguém de controlar o outro, né? O comportamento, esse comportamento, ele vai crescendo, né? É um processo gradativo. Ele surge sutilmente, depois vai passando e vai aumentando o seu grau de intensidade gradativamente e vai aumentando o sofrimento também gradativamente, né? Se um relacionamento apresenta algum desses sinais aqui que a gente vai relatar, aí você provavelmente vai estar vivendo num relacionamento tóxico, né? Então, é importante procurar esclarecimento, procurar ajuda. Então, eu vou citar, gente, alguns sinais dos relacionamentos tóxicos e aí, no próximo bloco, a gente vai aprofundando, né? Esses sintomas, esses sinais e como tratar, tá? Então, o primeiro sintoma, o excesso de, digamos assim, o excesso de chateação, né? Vou usar a palavra chateação, mas a gente pode dizer assim, o excesso de implicação, de implicar com o outro, né? Então, quando a pessoa vai implicando com o outro, vai sempre criando um incômodo em relação ao outro. Então, esse é o primeiro item, né? O incômodo com a atitude do outro. Então, a pessoa se incomoda, incômodo, né? Se incomoda o tempo todo com o outro, com o que o outro fala, com o que o outro diz, com o que o outro veste, com a atitude do outro. Então, é o acúmulo de incômodo em relação ao outro que começa a ser manifestado aos poucos, né, gente? Um outro item é a crítica excessiva, né? Crítica excessiva. E aí, essa crítica pode... pode ser em várias áreas. Pode ser a crítica em relação ao profissional, a crítica em relação ao pessoal, a crítica em relação... até a própria família da pessoa, né? Você começa a criticar o outro em relação ao pai, a mãe, ah, porque seu pai é isso, a sua mãe é aquilo, ah, porque o seu irmão... Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais depois. Um outro item é a negatividade, né, gente? A gente sempre está negativo em relação ao outro, quando a pessoa começa a ficar muito negativa, né? Nada está bom, vamos sair não, vamos fazer alguma coisa, não estou afim, aí a gente vai assistir um filme, o filme é péssimo. Olha só, a negatividade sempre criando um desconforto na relação. Isso é um outro item importante para analisar. Ah, um outro item. Quando a gente não se sente confortável na presença da outra pessoa. Então, assim, a gente fica pisando em ovos, né? A gente fica muito melindre, né? Muito melindroso, muito desconfortável. Aí começa a surgir o quê quando a gente está nessa situação? Já começa a surgir um certo medo de criar alguma situação, né? Um outro item, que é um outro sintoma, digamos assim, de que você está vivendo uma relação tóxica. É você começar a não ser você mesmo. É começar a não ser, você não ser natural nas suas atitudes. Um outro item é quando a gente começa a ter reações que a gente não gostaria de ter. Ou seja, a gente começa a ter descontrole emocional, a gente começa a ficar irritado, a gente começa a ficar agressivo. Um outro item é a competição, né gente? A competição entre as pessoas. Parece que está sempre numa luta entre... Para ver quem... Um cabo de guerra, para ver quem ganha mais. Um outro item, né? Um outro sintoma são as crises de ciúme. E um outro item é a questão da gente não se sentir realmente feliz naquele relacionamento. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco desses sintomas, de como cuidar, né? Como cuidar de um relacionamento tóxico. Como a gente pode melhorar as relações. E até daqui a pouquinho. Até o próximo bloco. Tchau, tchau. A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta, às 21 horas. Programa Momento Luz. Produção e apresentação. Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio, espaço, grãos da terra, terapias. Telefone, WhatsApp, 11979699214. Rádio Transcendental. Aqui, um outro mundo é possível se a gente quiser. A mais holística das rádios. A Rádio Transcendental continua apresentando. Programa, Momento Luz. Produção e apresentação. Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio, espaço, grãos da terra, terapias. Telefone, WhatsApp, 11979699214. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui no nosso programa, Momento Luz, 32º programa. Estamos falando sobre relacionamentos tóxicos. Então, gente, como o tema é muito amplo, eu já vou começar a falar do nosso tema, aprofundando um pouco mais a nossa reflexão. E só me apresentando. Eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta, terapeuta alquimista, terapeuta de florais, terapeuta integrativa. E atendo adultos, jovens, crianças, de todas as idades, aqui no meu consultório em Perdiz, em São Paulo. E online para todo o Brasil. Então, a gente está falando aqui, trazendo uma reflexão sobre os relacionamentos. Então, eu acho que um primeiro ponto, antes da gente começar a detalhar os sinais de um relacionamento tóxico, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a solidão. Sobre estar sozinho. Então, gente, o estar sozinho, a gente tem que entender que nem sempre é algo... A gente vai crescendo numa sociedade que coloca para a gente que estar sozinho é ruim. Então, a gente vai crescendo como se tivesse a necessidade de estar do lado de alguém o tempo inteiro. E isso, na verdade, é uma carência profunda. Então, a gente primeiro tem que começar a analisar e fazer essa autoreflexão da minha questão de estar sozinho. Qual é o meu nível de autoconfiança? Qual é o meu nível de carência? Se eu fico bem sozinho? Fazer uma reflexão ou passar um período sozinho para realmente você avaliar qual é a sua necessidade de estar com outro. Porque nem sempre, gente, a solidão é ruim. Assim, nós precisamos aprender a desenvolver essa capacidade de estar sozinhos. Aprender a apreciar a nossa companhia. Aprender a gostar também de estar na presença de nós mesmos. Nem sempre o tempo inteiro na dependência da presença do outro. Porque a gente já cria uma própria prisão emocional para a gente. Quando você fala, não, eu preciso me relacionar. Você já está criando o quê? Uma crença limitante. Então, a gente precisa trabalhar. Se você sente esse medo de ficar sozinho, se você sente essa angústia de estar sozinho, tem que primeiro começar a trabalhar essa carência, esse medo do abandono, esse medo de ficar sozinho, essa ferida da carência que está aí. Um outro ponto que a gente precisa ressaltar é a questão dos relacionamentos, da questão energética dos relacionamentos, gente. Então, todo relacionamento, isso são vários autores, principalmente da área da espiritualidade, que traz muito esclarecimento em relação a isso, que toda relação existe uma troca energética. Existe uma troca de vibração. Você se conecta no campo mental da pessoa e existem trocas, tanto de questões físicas, quanto de questões emocionais e energéticas também. Então, é importante a gente aprender a selecionar os nossos relacionamentos, aprender a selecionar a pessoa que a gente está se envolvendo, começar a sentir mais, selecionar mais esses relacionamentos pelo nosso sentimento e não tanto pelo nosso instinto. Tá, gente? Então, assim, a primeira de separação é a gente focar o sentimento, as sensações mais elevadas e não tanto as sensações instintivas, digamos assim. É um primeiro passo para você ir criando uma blindagem emocional em relação aos relacionamentos. O primeiro passo é você aprender a selecionar os relacionamentos. As pessoas que eu atendo, eu costumo dizer bastante, gente, a gente precisa mudar a vibração, quando você muda a sua vibração mental, a sua vibração emocional, você começa a mudar o seu interior e aí você começa a atrair pessoas diferentes, né? Então, para você atrair pessoas diferentes, você tem que mudar o seu interior, mudar a sua vibração, né? E aí, falando um pouco mais dos sinais que a gente estava falando no primeiro bloco, a questão dá um sinal muito pertinente, que é para a gente observar, é a questão do incômodo. Então, quando a gente percebe que a pessoa está sempre incomodada com a gente ou com as situações, começa a virar uma bola de neve, né? Sempre a pessoa está se sentindo desconfortável na situação, ou a pessoa está no ambiente e aí a pessoa fecha a cara, a pessoa não fala o que está acontecendo, fica calado, fica mudo, enfim, gente, começa a criar uma série de incômodos no relacionamento, né? A pessoa começa a ficar incomodada, começa a manifestar sempre e isso acaba estragando até aquele momento, muitas vezes, né? E isso vai acumulando, é um processo acumulativo. O outro ponto que a gente falou é a questão da crítica, né? Então, a pessoa é extremamente crítica, né? Então, tudo não está bom, toda atitude que você tem, a pessoa critica, se você comenta alguma coisa, a pessoa rebate, se você está numa roda de amigos e aí você percebe que a pessoa tenta te cortar, tenta te criticar, você dá uma opinião, a pessoa já coloca a outra na frente. Não, isso não é nada disso que você falou, o que você falou é outra coisa. Gente, o que eu estou falando aqui é para qualquer tipo de relacionamento, tá? Um relacionamento de uma amizade, por exemplo, pode ser uma amizade tóxica, uma amizade que a pessoa está sugando e está sugando a energia do outro, literalmente, né? Um outro ponto que a gente falou é a questão da energia negativa. O que é essa energia negativa? É a pessoa estar sempre negativa, né? Nada que faz está bom, o clima está sempre tenso na relação. Você chega perto da pessoa, gente, é só parar para observar um pouco. Você chega perto da pessoa, é como se sentisse aquele ambiente pesado, né? A pessoa negativa. E aí, tudo bem? Foi tudo bem o dia? Não, foi péssimo. Nossa, não tem nada. Então, assim, é uma pessoa que está sempre negativa, é uma pessoa que primeiro precisa de ajuda, né, gente? Ela precisa de muita ajuda. Mas você já sente, você começa a perceber se é só com você, esse comportamento negativo, se é de uma maneira geral. muitas vezes, as pessoas que têm esse comportamento negativo, a pessoa apresenta muito, tem uma baixa estima muito grande, tá, gente? Um outro ponto é a questão de você começar a pisar em ovos, né, que a gente falou. Então, assim, você começa a evitar falar tal coisa para não criar um atrito, você começa a não fazer um comentário para evitar atrito, você começa a se anular, né, gente? Isso é pisar em ovos. Você começa a se anular, você começa a reprimir certos comportamentos seus para evitar o atrito. Olha só, isso já está criando uma bolha, né, uma bolha de angústia. Porque quando a gente não consegue ser a gente mesmo, a gente está criando essa, está reprimindo a nossa própria personalidade. Isso não é saudável. Ao longo do tempo, gente, isso vai criando um adoecimento no nosso campo emocional e um adoecimento no nosso campo físico, né? A gente vê casos, assim, que muitas mulheres que têm câncer de mama, por exemplo, geralmente são mulheres que tiveram um histórico emocional muito pesado, de muita tristeza, de muita angústia, de muita frustração. Mulheres que tiveram casos de abuso. Então, você vê que é uma ferida muito profunda emocional que a pessoa vai somatizando ao longo do tempo. O fato da gente não ser a gente mesmo, em qualquer relação, gente, já falando do próximo item, faz com que a gente reprima a nossa essência. Isso pode ser numa amizade, pode ser em qualquer relação. Quando você evita falar, quando você evita ser você mesmo, porque vai incomodar o outro, algo já não está sendo saudável. Já é um sinal de relação tóxica. No momento que você inibe um comentário, já é uma coisa que não está 100% saudável, né, gente? Outro ponto é quando aquela pessoa torna você mais... É como se a pessoa estimulasse ou provocasse você para que você se desequilibrasse. Você tem aquela sensação de que parece que a pessoa estimula as nossas piores qualidades. É quando você fala, nossa, quando eu estou com você, eu só brigo com você, só com você que eu me descontrolo. Você começa a ter reações com a pessoa que você não tem com ninguém. E aí você começa a ter reações que você se arrepende depois, que você se sente mal, que você depois se culpa. Então, começa a observar, gente, que tipo de pessoas estão à sua volta que está tendo esse tipo de relação, tá? Que está provocando essas qualidades ruins que você não gostaria de ter, tá? Um outro item é uma competição, tá? Então, assim, é quando gera uma competição constante na relação. É uma relação sempre tensa. Sempre como se tivesse um cabo de guerra e que alguém sempre está puxando para um lado, puxando para o outro, como se fosse uma guerra de poder, uma guerra de quem sabe mais, uma guerra de quem fala mais, quem fala menos, quem comanda. Existe uma relação que é como se a pessoa estivesse sempre querendo vencer, ou sempre dar a última palavra, por exemplo. Aí já é um outro sinal de uma relação tóxica. O ciúme, né, gente, é um sinal muito claro, é um dos mais fáceis de identificar. O ciúme, gente, é considerado uma patologia, tá? Então, ciúme é algo patológico. A gente precisa compreender a nossa sociedade, precisa entender que ciúme não é sinônimo de amor, não é sinal de proteção, não é sinal de carinho. Ciúme é doença, é patologia. Então, ciúme é um comportamento obsessivo, é um comportamento de controle, é um comportamento de dominação. Então, é uma doença e precisa de tratamento, tá, gente? Ciúme não tem nada a ver com sentimento. Ciúme não é sentimento. Ciúme é um comportamento patológico que precisa ser tratado, é uma doença. Então, se você sente ciúmes, se a pessoa sente ciúmes, se isso começa a gerar crises de ciúmes, brigas, desconfianças, se começa a minar a confiança do relacionamento, já é um sinal de que já é um relacionamento tóxico, né? O ciúme já é um dos fatores mais fáceis de identificar. Um outro sentimento, né, que é um sinal, é quando você não sente mais esperança na relação, né, gente? Quando você sente e fala, eu já tentei de tudo, já demos várias chances, a pessoa não muda, ou você não consegue mais elaborar planejamentos para o futuro com essa pessoa, você não consegue mais imaginar um Natal juntos, você não consegue mais imaginar uma viagem juntos, vocês fazem uma viagem, aquela viagem é uma viagem sufocante, né, uma viagem desgastante, é uma viagem pesada, né? Quando você pensa no futuro com a pessoa e você sente que é uma coisa pesada, que você não se sente predisposto a isso. Então, gente, já é um sinal de que aquilo não está saudável, né? Quando você não consegue mais mentalizar um futuro da relação, não existe mais sentido daquela continuidade da relação, né? Um outro ponto é a própria questão da sua felicidade dentro da relação, né? Se você está se sentindo pesado, se você está se sentindo desconfortável, se você está se sentindo não amado, se você está se sentindo agredido, se a relação está te gerando uma ansiedade, quando você já pensa em encontrar a pessoa ou se você já mora com a pessoa e você acorda e a primeira coisa que você pensa é meu Deus, eu estou casada com essa pessoa. Mais um dia, aquele peso, sabe, gente, de não se sentir feliz é um sinal de que você está adoecendo e que você precisa de ajuda para tratar esse relacionamento tóxico. Lembrando que eu também trabalho com terapia de casais, tá, gente? Então, eu atendo casais, eu atendo pessoas que querem equilibrar, pode ser individual ou em conjunto. Então, se você está sentindo esses sintomas, mas ainda sente que pode haver uma esperança, que pode haver, busque ajuda, né, para salvar essa relação, né? Tente todas as fichas, né? Um outro sintoma é quando você sente que parece que tudo é sua culpa, né? É como se tudo e a pessoa também coloca você sem... A pessoa sempre se coloca de vítima e você sempre é o culpado de tudo. Então, se um jantar não deu certo, a culpa é sua. Se a pessoa não está bem, a culpa é sua. Se algo deu errado, sempre... E você também começa a acreditar que a culpa é sua mesmo, de todas as coisas. Então, a questão da culpa também é um sinal importante. se você se sente o tempo inteiro culpado é um sinal importante, né? Um outro item que é extremamente tóxico, gente, é aquele ameaça do término, né? Olha, se você não fizer isso não vai dar mais certo. É o jogo, né? Um jogo, uma chantagem emocional o tempo inteiro, a pessoa está sempre ameaçando romper o relacionamento, a pessoa está sempre fazendo, se fazendo de vítima, está sempre se fazendo de... É um jogo de gerar insegurança no outro o tempo inteiro, né? Então, isso também não é algo saudável, né? Uma outra coisa é a questão da dependência, né, gente? Então, aí, já falando tanto a pessoa que se sente dependente de você ou se você se sente com a dependência excessiva do outro. Então, se vocês estão mantendo um relacionamento com alguém por conta de uma dependência, seja uma dependência emocional, uma dependência financeira, uma dependência física de ambiente, de casa, por exemplo, ou uma dependência física mesmo, que você fala, ah, mas eu... A pessoa faz isso, é tão bom. A gente precisa entender qual é a origem dessa dependência, onde que está o sentimento por trás, né? Então, às vezes, a gente está dentro de uma prisão emocional que a gente não percebe, né? A gente criou uma prisão para a gente mesmo, a gente criou uma vida travada, uma vida doentia, né, gente? A gente não percebe, não sabe como sair dessa relação, né? Uma outra coisa importante para a gente analisar é como então a gente se curar de um relacionamento, né? Se você está se identificando com algum desses sinais de relacionamentos que você vive ou já viveu, procure ajuda, né? Procure se informar mais, procure uma terapia para compreender melhor, gente, porque aqui eu estou falando de uma maneira muito geral, mas como eu sempre digo, cada pessoa é única, precisa ser analisada de forma individual, de forma única. Então, como curar um relacionamento tóxico, não é algo simples, né? Não é uma coisa que você vai escutar, ler um livro ou escutar aqui um programa de rádio e você vai resolver o problema, né? Às vezes, às vezes são são meses, anos de elaboração, de você elaborar isso, compreender o seu papel, compreender os seus potenciais, as suas forças, para você se fortalecer emocionalmente, mentalmente, fisicamente, para você conseguir dar o primeiro passo. Então, é um processo, né, gente? Você se curar e se libertar de um relacionamento tóxico é um processo. Tem gente que consegue sem problemas, tem gente que faz isso com grande facilidade, mas tem gente que não, tem gente que precisa de ajuda e é preciso o quê? Um aprofundamento no seu autoconhecimento. É para você se enxergar e você enxergar o que precisa ser feito e muitas vezes para tomar uma decisão, para deliberar, né, para a gente chegar num ponto de falar vou fazer isso, muitas vezes a gente precisa de ajuda. Tá bom, gente? Então, esse é o nosso programa já está chegando ao fim. Então, eu deixo aqui os meus contatos, eu sou a Priscila Dites, psicoterapeuta, trabalho com várias técnicas das terapias integrativas e complementares. o meu WhatsApp é o 011-979-69-92-14. Então, se você precisar de ajuda para algum processo terapêutico, para algum reequilíbrio emocional, psíquico, me coloco à disposição. Eu atendo aqui em Perdizes, presencialmente, em São Paulo, no meu consultório e online para todo o Brasil. Então, eu sempre encerro o meu programa com a nossa meditação, mas antes disso eu vou trazer um recadinho que nos dias 9, deixa eu ver aqui, nos dias 9 e 10, nos dias 9 e 10 de novembro de 2019, aqui eu vou estar na Feira Holística e Cultural, tá gente? Feira Holística, eu vou fazer dois dias de palestras gratuitas nessa feira, às 15 horas. Deixa eu pegar o endereço aqui para passar. é a Feira Mística, Holística e Cultural. Então, nessa feira a gente vai poder ouvir um pouquinho da palestra sobre Astrologia Alquímica, como a gente transformar o nosso chumbo, que é o nosso chumbo interior, os nossos defeitos, transformar em qualidades, como a gente compreender as nossas travas, as nossas limitações através do autoconhecimento da Astrologia Alquímica. Então, vou fazer uma palestra lá nesses dois dias na Feira Místico e Cultural na Rua das Rosas, 86, próximo ao Metrô Praça da Árvore. Quem quiser saber mais está lá no meu Instagram, no meu Facebook. Então, espero todos vocês lá. A entrada é gratuita, não tem cobrança de taxas, é 100% gratuito. o pessoal só pede uma contribuição de um quilo de alimento para deixar de contribuição para algumas instituições de caridade. Tá bom? Então, vamos para a nossa meditação, para o nosso encerramento. Então, vou pedir para vocês nesse momento relaxar o corpo físico, relaxar a mente, escutar a música leve, escutar os sons da natureza, mentalizar uma cachoeira e nesse momento mentalize uma luz azul envolvendo todo o seu corpo até os pés. mentalize essa luz se expandindo por todo o seu corpo, trazendo uma sensação de paz, equilíbrio, serenidade e proteção. Nesse momento, respire fundo e mentalize uma luz rosa envolvendo toda a região cardíaca, trazendo muita amorosidade e muita paz aos nossos corações. Gratidão, mais uma vez, por estarmos conectados, independente do momento que você está ouvindo esse programa, sinta-se envolvido com a energia dourada de muita gratidão, muito amor, muita compreensão, muita luz e muita paz profunda. Espero vocês no próximo programa, quem quiser saber mais, me coloco à disposição, tem outros temas no meu canal, todos os programas Momento Luz estão lá no meu canal do YouTube com vários temas e até um próximo programa, gratidão, muitas vibrações de amor e paz que envolvam vocês até o nosso próximo encontro. Um beijo grande, beijo no coração, até mais, tchau, tchau. A Rádio Transcendental acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dietz Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio Espaço Grão da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11979-6992-14 Música Música ён Música Obrigado.